E agora, eu sou glória Estou pra ver isso na tua memória É possível vencer aqui no gueto Mas não é fácil aguentar essa porra Achas fácil chegando e chegamos Dança bem antes de baixar as tropas Achas fácil chegando e chegamos Menos medo e lealdade pras tropas Parece que o analfabetismo No meu país é um fim lucrativo E a corrupção brinda esse quadro Ninguém é perfeito Cada camão nem tem seus pecados Mas a última palavra é tua Tudo e se diz o perdão é errado Eles viram fama E senão aproveita o momento Mas nós não nascemos com essa fama Foi valor da vida a todo tempo Muitos aqui já perdeu na fé E a depressão tá vivendo por dentro Nós damos calmo Não e sem pressa Mas ninguém lendo Deixando acontecer na hora certa Mas respeito a tropa da bardeia E velho que tade Muitos em vendem sua riqueza Sua liberdade Alguns pela dificuldade Outros é sua mera vaidade Mas todos errados na verdade Então começa a baixar o ego E verificar os teus erros A vida nos ensina tudo E mais tarde vai arrependimento Mãe não para Levanta a cabeça Tudo o que fez é realidade Tu só precisa estar firme nessa Não deixa que essa chama acessa Mãe não se queima por dentro Bota muita fé no que interessa Se é pra entrar é pra entrar com tudo Não vai ser nada pra comer Querem seu nome aqui é um absurdo Cabeça pra frente Um brinde pra vida Tropa se aquedida São gana nos guia Eu aprendi com a vida Meu bocado é mundo sem pressa De chegar vai vencer na vida Se pilhuda faz por ti pela família Sofrimento motivando Baixa pilha Seis preto e surreto Seis tropa do gueto Sofrimento motivando Baixa pilha E agora é sua glória Estou pra ver isso na tua memória É possível vencer aqui no gueto Mãe não é fácil aguentar essa porra Achas fácil chegando e chegamos Pensa bem antes de baixar as tropas Achas fácil chegando e chegamos Mãe é esperto e lealdade Baixa tropa Mãe é esperto e lealdade